Eu não vou mais Amar tanto assim Foi só você Você eu sei que não vai ter fim Já tentei ficar com alguém Fazer amor, ter outra paixão Não vai existir mais ninguém Você levou meu coração Você, você me deixou na mão Quando é noite Ai, eu sofro Ai, eu bebo Ai, eu choro De saudade Da paixão Da canção Você não sai do meu coração Já tentei ligar com alguém Fazer amor, ter outra paixão Não vai existir mais ninguém Você levou meu coração Você, você me deixou na mão Quando é noite Ai, eu sofro Ai, eu bebo Ai, eu choro De saudade Da paixão Da canção Você não sai do meu coração Você não sai do meu coração 的 Você não sai do meu coração Ai, eu não sai do meu coração Eu olhando Eu vejo